Hoje eu quero conferir com vocês todas as habilidades de todos os agentes, os famosos lancers do Fragpunk, beleza? Pelo menos todos que estão aqui presentes nessa alfa, pode ser que mude futuramente, agregue novos e eu trago novos conteúdos, beleza? A princípio vamos falar dele, basicamente, é o Broker. Broker é um personagem bem interessante, tem 3 skills, tá? Vale ressaltar que nesse jogo não tem ultimate, tá? Somente skills. Seu T basicamente é uma moeda que você vai pegar, puxar e jogar, ela vai explodir e vai colocar várias mini granadas, né? E vão explodir na área onde você tem, basicamente, acesso ali, tá? Então você vai colocar como se fosse uma área de zoning ali, bonitinho, tá? Você pode jogar ali, ó, beleza? Vale ressaltar que até ia falar a quantidade de uso, por padrão são 2, né? Mas a gente sabe que tem cartas que alteram isso, então pode ser que ele tenha recarga, pode ser que tenha mais de um uso. O seu E é a sua fumaça, onde você arremessa uma moeda, tá? Não dá dano nem nada, é só uma fumaça, uma área onde você vai entrar e vai acabar pegando acesso até uma certa região. Tira a visão do oponente e tudo mais, pode arremessar pra frente, pode arremessar pra cima e tá tudo certo, ó. Ele faz basicamente essa trilha de fumaça aí. Assim, falando pra vocês, pelo fato dele não ter nenhuma passiva que vê, você vai combinar isso com outros agentes que tem as passivas de vê através das fumaças. O seu Q, por último, como se fosse sua habilidade ultimate, é sua bazuca, onde você puxa e tem uma bala, onde você estoura e se pegar direto mata, se pegar aproximado não mata, tá bom? Então fica aí, ó, pra vocês, ó, não mata, só se você pegar diretamente no cara ou muito próximo dele, beleza? Ou se o cara já tiver miado também. O segundo agente que a gente tem é a Nitro, Nitro que é um dos personagens rosto desse game. A gente tem três skills também. O seu T, basicamente, é uma granada de setup, onde ela vira um... Uma mini metralhadora, pra ficar dando dano no cara, tá bom? Então você pode colocar pra pegar a informação de passagem, tá? Você vai ter duas delas, só que você vai ter um cooldown de usar uma pra outra. E você pode puxar ela de volta pra arremessar em outro lugar, apertando o F. Vocês viram aí. E é uma skill muito boa pra você fazer zoning, bem interessante. O seu E é uma skill de zoning em área, então você vai pegar o seu E, vai colocar em algum lugar pra você ganhar ou tirar visão, né? Ou parar uma passagem, onde você vai pegar aqui, ó. Ganhar um cover, né? Se você quiser. Ou se você quiser pegar, colocar ela no chão. Você vai ficar abaixado aqui, né? E pegando... Tem que tomar cuidado. Você pode vir aqui e remover ela também. Mesma coisa. Você pode pegar ela de volta. Mas você só tem um uso pra esse skill aqui, tá? Ela é bom pra você fazer cover, né? Nas regiões. Beleza? E enquanto isso, o que você pode fazer? Apertar o seu Q. Seu Q, basicamente, é uma skill onde você joga um tanque de guerra, né? Um mini tanquezinho. Onde você tem uma mira e você atira. Ele dá quase nada de dano, tá? Tipo, é muito pouco. Você precisa dar muitos tiros no cara. E se o cara atira nele, basicamente ele explode. Mas ele é muito bom pra você pegar informação, entrar numa área, esconder ele, tira, volta, sabe o cara tá ali, vai lá e finaliza. Tá ligado? Depois você pode vir lá, pegar, puxar ele de volta e finalizar o cara, caso o cara não esteja vendo, né? Chamar a visão do cara das costas e tudo mais. É uma skill muito boa e uma skill bem útil, tá? É um dos personagens aí que a galera tá gostando bastante de jogar por conta dessa vantagem aí. Em terceiro, a gente tem a Hollow Point. Ela que é uma sniper, basicamente. Por que ela é uma sniper? Porque a skill do seu Q, ela vai puxar uma sniper, onde você vai carregar, né? Ela vai tá carregada. Aí, mano, um tiro é um deliche, basicamente. Se você acertar o cara, né, já era. Depois de um tempo, volta, tá? E aí você tem ali, ó, pegou em linha reta, mano. Vai todo mundo na linha reta, tá? Então, é uma ultimate muito forte, né? Uma skill muito forte, basicamente. E muito boa pra você utilizar. Outra skill que você tem aqui é o seu E, onde você arremessa uma parede, né? Que vai causando hologramas. E se o cara tiver em movimento, ele vai marcar que o cara passou ali. Que ela passou pelo cara, tá ligado? Então, ela é boa pra você ganhar espaço, ganhar visão e marcar se o oponente tá tentando fugir daquela área. Fazer o cleanup daquela região, basicamente, tá? Então, eu quero saber se tem um cara ali antes de eu puxar. Eu uso isso. Se o cara tiver saído dali correndo e for pego por ela, vai ficar marcadinho. Então, quer dizer que tinha um cara ali. Então, você tem que ficar ligeiro. A sua outra skill é o seu T, né? Que você coloca um deploy de uma moedinha. Depois que ela se instala, ela pega e marca a posição de um cara, tá? Ela vai se grudar a um oponente. Então, eu vou usar ela numa área pra fazer o zone. E se o cara estiver passando por ali, ela vai grudar nele, o cara mais perto. E você vai expotar o cara por trás da parede, tá? Então, mais que o cara esteja por trás da parede, você vê o cara. Então, você vai conseguir matar ele, mas de boa. Em terceiro, a gente tem o Jaguar. Um dos personagens um pouco mais complexos, tá? Ele tem uma passiva diferente dos outros. Que a passiva dele é o quê? Ele vai pegar e vai ganhar visão do cara atrás da parede dele. Mas vamos falar sobre as skills primeiro, depois eu falo da passiva. Primeira skill dele, ele tem o seu E. Por que eu vou explicar o E primeiro? Por um simples mega objetivo, que é o quê? Quando ele arremessa o E dele pra frente, ó. Ele vai passar e vai prender um inimigo, ó. Vai prender os inimigos em zonas de choque, tá? Com isso, você pode apertar o seu E e ganhar visão dos caras através da parede, tá? Pode ver que o cara que não foi pego, ó, ele fica invisível. Mas os caras que foram pegos, eles ficam visíveis. Outra skill que você tem, o seu Q, onde você coloca aqui o choque e vai dar aqui basicamente dano no cara, tá bom? Uma outra utilização do seu T é o seguinte. Você usa o seu T numa direção, ó. Tô olhando pro lado, nenhum inimigo detectado, certo? No meu campo de visão. Então, aqui, ó, acabou a skill. Vou fazer o seguinte, vou usar o meu T aqui pra frente, ó. Usei meu T. Se eu tiver olhando pros caras, ó, aqui, ó, no meu campo de visão tem três. Pra cá tem dois, um, ó. Isso aqui tem um range, tá? Então, não é o mapa todo. Então, se você estiver próximo de algum inimigo, ó, ele tá pegando, falando que tem cara aqui. Então, isso você pega informação antes mesmo de sacar. Você tem três usos, então, o que dá pra você fazer? Você usa isso, né? Aí você descobre que tem cara atrás da parede. Aí você usa isso daqui pra você pegar e marcar. Marcou, você pode abrir sabendo que o cara não vai te ver, porque ele tá esmocado, basicamente. E aí você pode finalizar ele. É um jeito muito prático de você utilizar. Fora isso, você tem uma skill de defesa muito boa, que é o seu choque, caso o cara vá passar numa região. Mano, é um personagem bem complexo, mas bem completo, tá ligado? Eu achei bem interessante esse conjunto de skills dele. O próximo que a gente tem é o Corona. É, complicado. É, o Corona, ele tem três skills também. O seu Q, basicamente ele vai dar um dash pra frente de fogo, tá? Se pegar nos caras não fazem nada, então é só um dash de movimentação mesmo, tá? Você pode usar pra cima, se você quiser. Ele é bem interessante nesse ponto. Você tem mais de um uso. O seu E. Você vai atacar uma granada que vai queimar em área, tá? Basicamente. Então, você vai poder aplicar fogo nos seus oponentes, tá? É uma área que vai ficar bastante tempo, inclusive. Vocês viram aí? E por último, a gente tem o seu T, que ele vai puxar aqui, ó. Ele vai castar e quando ele explodir, ele dá um flash. Então, o que você vai fazer? Você vai estar escondido. Vai fazer isso daqui, ó. Quando for castar, pão, bangou o inimigo. E aí, você abre pra finalizar ele. Eu acho que o flash podia durar um pouquinho mais, mas ainda assim, é uma skill bem boa. Ainda mais se você pegar e combinar o seu conjunto de skills, né? Ó, fechou. Passou pra frente do cara. Nem viu o que aconteceu, tá bom? Bem interessante. É um personagem diferenciado também. O jogo em si tá maneiríssimo. E, mano, assim, tem muitos personagens aí que você vai ver. Dá pra você testar sem ter comprado e depois você joga com ele. No modo treino, inclusive, você pode jogar com todos. Agora, a gente vai falar sobre a Serket. Serket que, mano, é um dos meus personagens que foi um dos primeiros que eu comprei. Porque o kit de habilidades dela é bem interessante, beleza? Primeiro, você tem o seu T, que vai colocar uma área movediça juntando os oponentes, tá? Isso daí já por si só é bem forte, tá? Você coloca uma trap ali numa área onde você vai atrapalhar muito os seus oponentes, tá? Então, mano, é muito, muito forte isso daí, tá? Já o seu E é uma outra skill que você tem aí, bem interessante, que é o seu tornado. Você vai pegar, vai arremessar o tornado numa direção e ele vai. É basicamente, né, um cover que você vai ter ali. Você tem que tomar cuidado, né, pra avançar com ele. Mas ainda assim é uma skill muito útil, que combina muito bem com a sua primeira skill. Você pode usar o seu tornado. Usa o seu Q. Quando você usar o seu Q, você vai passar. Você vai ver isso daqui, ó. São os players, tá? E aí você pode clicar. Você deu o TP. E trocou de lugar, tá? É uma skill mega fantástica de você utilizar. É uma skill muito útil, tá? Você pode usar ela direto, mas você vira uma poeirinha no chão. Então, se você não usar o tornado pra distrair os caras e ganhar tempo e visão, você vai acabar sendo seguido pelo time inimigo e ele vai acabar te vendo você andando pelo chão. Então, é um combo muito útil. São skills muito bem pensadas, na minha visão, que elas se completam por si só. Você não precisa estar sempre fazendo jogadas combinadas. Você combinar jogadas e fazer com os aliados vai ajudar muito. Mas você não depende deles pra fazer uma jogada. Isso eu achei bem interessante do que eles pensaram aqui. Aí a gente tem a Fatogen. É Fatogen o nome dela? É Giannini Volklane, né? Denominada Fatogen. Tem cara de maluca. É maluca. E as skills dela também, tá? Primeiro a gente tem aqui, ó. Uma poça que vai te curar, tá? Então, se você estiver aqui, você vai estar se curando, basicamente. E se você jogar no seu oponente, né? Basicamente, não vai fazer nada. Bem de boas. É só pra curar você, ó. Você não vai curar o oponente, nem nada. Não é uma poça só pra você. Esse é o seu quê? O seu E já é diferente. Você vai fechar as paredes. Isso daqui é bem legal. Se você fizer e colocar aqui, ó, num lugar, ó. Você vai colocar uma parede de vinha. Bem interessante. Onde você vai ganhar um cover. Pode tentar atirar, mas o tiro não vara, tá? Então fica atrevendo. Você pode fechar até duas paredes aí. Você pode colocar duas cargas, tá? É o que você tem no jogo. E você pode fechar duas portas, basicamente. Mas lembrando que o inimigo pode quebrar elas, tranquilamente, atirando nelas. É que você atirando não dá muita coisa. Já o seu T, ele vai funcionar da seguinte maneira. É a mesma coisa do seu Q, porém, é pra acertar e dar dano aos inimigos. Então você vai usar um granada de fogo, basicamente, nos casos, tá? Onde você vai deixar lá. Se o cara ficar lá moscando, ele vai morrer. Não tem nem como, tá? Você ainda pode combar ali bem. Ela dura um bastante tempo, a skill dela. Já o nosso próximo querido é, ou querida, né? No caso, é Zephyr. Ela, basicamente, tem o melhor kit, na minha visão, para um assassino. Ela tem o seu T. Você joga uma faca, coloca aqui a marcação do ponto. E quando você quiser, você reativa essa skill e volta pra lá. Isso você, mano, não tem limite de tempo. E é o mapa todo, tá? Você pode colocar na sua base, avançar pra base inimiga. E depois voltar como se nada tivesse acontecido. Coloca num bombe, volta pro outro e tá tranquilo. É muito forte e é uma skill muito boa, tá? Já o seu E, eu vou explicar depois. Vamos falar do seu Q primeiro. Seu Q, você vai ficar invisível. Vai ganhar uma faca, onde você vai poder finalizar os oponentes, tá? Você pode dar um clique direito pra dar mais dano. E o clique esquerdo pra dar menos dano. Você viu que ele dura um pouco de tempo, né? Você vai ter ali a ativação. E vai ter um tempo. Essa barra aqui azul na sua frente é o tempo. E aí, pra você parar o tempo, você usa o seu E. Usou o E, se você estiver dentro da área do seu E. E ele estiver, né, durando. Você não tem limite de tempo. Você pode ficar invisível aqui, tranquilão, de boinha. Saiu da área, o tempo começa a cair. Então, basicamente, você cria uma zona. Onde você fica invisível por mais tempo. E ganha muita vantagem. Fora que você pode sair dali a hora que você quiser. Aplicando a sua faquinha. É um kit bem da hora. E sim, mano, é um dos personagens mais úteis. Se você for ver que, pra se defender um bombe, parece ser uma skill muito agressiva. Mas, pra defender um bombe, é muito útil. Se você fica escondido, muqueado ali do bombe, os caras não te veem. E você ainda consegue fazer uma baguncinha bem da hora. Depois, a gente tem a Kismet. Ela que é um dos personagens que eu mais joguei até então. É um personagem bem da hora. O seu Q, basicamente, ela vai pegar e vai exportar os inimigos, ó. Numa certa área por trás da parede. E assim você consegue ter a visão e pegar os caras tranquilamente. Basicamente, o All Hack, tá? Só que, né, você vai vendo aqui, ó. O cara aqui, ó. Você vai, usa na área. Ela vai pegar, vai marcar aquela região. E é isso. Você tem dois usos, tá? Por round e... Tá tudo certo, ó. Você pega aqui, ó. E fuziu os caras. Já o seu E é uma granada. Onde você arremessa. E ela vai dar dano. Seja no cara. Ó, deu 100 de dano em cada um. E ela também dá dano por trás da parede. Ó, eu joguei aqui, ó. Ela dá dano redondo. Seja no cara. Na frente da parede aqui. O cara tava no limite do range. Mas se eu pegar aqui, ó. E jogar aqui, ó. Não pegou. O cara ainda tava longe. Ô, Drago, tá? Mas ela pega atrás da parede. Confia, confia. Confia que ela pega, tá? Você vai usar. Só é um pouco chatinho de acertar em alguns pontos. Então, você tem que tomar cuidado aí. Porque ela é uma bolinha. Ela vai e roda pra frente, tá? E por último, o seu T. É o seu teleporte, tá? Você vai ficar em modo transcendental aqui, ó. Vai passar pra cá. Diferente da outra personagem. Você não fica visível, tá? Só no momento da ativação. Então, você tem que tomar cuidado. Enquanto você estiver fazendo isso, ó. Que você ainda tá ativo. Depois você sai, ó. Você pode voltar aqui. E já era, tá? Você tem duas utilizações por round também. É muito útil. E, mano, você pode dar uma blefada muito boa nos seus oponentes, tá bom? E por último, mais ou menos importante, a gente tem o Waxon, tá? O Waxon que, quando você corre e desliza, ele tem o slide, tá? O único personagem que faz isso até então. É um slidezinho curto. Não é tão rápido. Não é tão absurdo. Mas já é uma mecânica diferente dos outros. Pra ele, que tem uma vantagem bem exclusiva. O seu T. Você fica imune a flashbang, tá? Isso daí é muito útil pra quando você vai fazer a invasão. Como assim você quer fazer a invasão? Por exemplo, você pode utilizar, não sei se você sabe ainda, mas você tem pistolinhas com truques, né? Os gadgets ficam nas pistolinhas. E aí você tem que trocar sua pistolinha por um gadget. Então, o que você vai fazer com ele? Vai ativar, vai usar a pistolinha de flash, vai bangar os seus oponentes, tá? E você vai ficar imune. Quando você bangar, ó. Já era. Os caras vão estar bangados e aí não vai ter nem o que fazer. Você, teoricamente, vai bangar os caras e você não vai ser bangado. Beleza? Porque você tá com a sua skill ativa. O seu E, basicamente, você vai arremessar duas granadinhas, tá? Jogou duas granadinhas, tá? Joga insta, dá um daninho. E o seu Q? O seu Q, basicamente, vai ser o seguinte. Você vai puxar uma guitarra, que na real é uma 12, tá? É o que pode dar um dano, tá? E toda vez que você matar alguém, você tem o seu clique direito. Que é o quê? Você vai jogar duas granadinhas, igual do seu E. Toda vez que você matar alguém, você pode clicar com o direito. E ele vai jogar insta, tá? Já aplicando, né? Dois ataques, ó. Usei dois. Usei dois. E vai levando a galera. Beleza? É um personagem bem forte. Com bastante dano em área. Com kit bem diferente. E é um dos únicos que anula a flecha. Então, é... Já por si só, já tá valendo muito, tá? Ele fecha todo o quadro de personagens que a gente tem na Alpha. Pode ser que lance personagens mais futuramente. Aí, eu vou trazer pra vocês. Mas, eu quero saber o que vocês acharam. Qual é o personagem mais interessante, na opinião de vocês? Pra o seu ver. Pra o meu ver, assim, eu gosto muito do Zephyr. Que é muito, muito legal. E da Kismet. Fora a Ser Cat, que tem um kit muito útil. E com TP. TP, pra mim, é uma das mobilidades mais quebradas. Porque você pode fazer várias jogadas e tal. Mas tem vários personagens bem interessantes. Quero saber de vocês, qual que vocês gostaram mais. Não esquece de deixar aí nos comentários. Deixa seu like, caso você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou trazer mais conteúdo de Frag Punk. Conforme a gente for tendo as próximas metas e próximos conteúdos aqui pra vocês. Valeu, falou, é nóis. Fui!